Olha, se for uma vitória que vos põe outra vez no caminho do apuramento. Exato, exato. Pá, acho que fizemos um bom jogo, queríamos marcar mais golos e o caralho, já acabámos por ter um resultado até razoável, mas sofremos dois golos, não era o objetivo de sofrer golos, era ganhar por zero. Mas olha, vamos ver o que é que isto vai dar. Isto vai ser seu. A vossa equipa é uma equipa, uma boa equipa, que se calhar teve alguns percalços aqui durante a fase agora, nesta fase do apuramento. Portanto, se calhar um bocadinho preocupa a vossa. Não pode ser que seja por culpa nossa, acho que fomos infelizes em certos jogos, porque assim, batalhámos, batalhámos e o caraças, pá, mas não deu, o resultado é mesmo assim. A gente luta, 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 as coisas às vezes não dão, é mesmo assim. Achas que este ano há mais equipas candidatas ao título, digamos assim, no torneio? Pá, há boas equipas, ainda não vi muitas equipas, mas acho que há boas equipas para lutar para o título, e nós se calhar somos uma delas e vamos tentar, né? Se estivermos cá todos, que ainda faltam jogadores e tudo, pá, vamos tentar lutar pelo título. Ah, obrigado e boa sorte. Força.